Olá, ouvintes, eu sou a Patrícia Kniebel e este é mais um episódio do podcast Mercado Digital. Nesta temporada, chamada Mentes Transformadoras, entrevisto lideranças empresariais que têm uma visão diferenciada do mundo e dos negócios e que vão nos ajudar a pensar em caminhos para desenvolvermos estratégias capazes de impactar a vida das pessoas. Lembrando que vocês poderão acompanhar esses conteúdos também em vídeo e na minha coluna no Jornal do Comércio. Quem acompanha as publicações diárias do blog Mercado Digital e a coluna impressa às quintas-feiras no Jornal do Comércio está sempre informado sobre os ecossistemas de inovação, as tendências globais para os negócios e as tecnologias que são os pilares da transformação digital. Nesta temporada, contamos com o apoio do Badesul, o Banco do Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que promove o crescimento econômico e social do Estado através de um conjunto de soluções financeiras de longo prazo. É uma grande satisfação contar com o apoio do Badesul, que acredita no poder dessas mentes transformadoras para melhorar nosso ambiente de negócios e a nossa economia. Neste episódio, eu vou conversar com a Mônica Tim, CEO da plataforma educacional Elefante Letrado. Mônica, nós estamos vivendo um momento intenso de transformações, de mobilização para termos uma sociedade melhor e para termos empresas mais inteligentes. Muitas coisas acontecem graças à tecnologia, mas sabemos que, no fundo, tudo depende de pessoas. Qual é o papel da educação neste processo de evolução pelo qual a sociedade está passando? É evidente que a educação, ela sempre deu sustentação para todos os movimentos da sociedade, né? Quando a gente precisou de mais indústria, precisou equipar essas pessoas desse conhecimento mais processual, né? De maior rapidez. E se conseguiu, se teve êxito e muita gente conseguiu em função disso. Só que, olhando para todo o tempo que o mundo já circulou em termos de transformações, talvez a gente esteja num momento em que a educação possa fazer o maior barulho de todos. Ou, se não houver barulho na educação, estaremos todos muito mal. Nós estamos agora em fase de concorrer com robôs, com inteligência artificial, com automação em larguíssima escala, perdendo empregos, perdendo postos de trabalho e outros tantos surgindo que a gente nem sequer sabe quais vão ser. E o que a gente vai precisar para habilitar esses seres humanos a viver com essa velocidade da transformação? Educação, educação, educação. E não adianta dizer educação pela cidadania quando a gente não consegue ter compromisso com a aprendizagem. Ser cidadão é ser leitor. Se eu não consigo fazer com que o meu aluno se transforme num leitor, dificilmente ele vai ser um transformador da sociedade. E parece que a gente está precisando resgatar alguns valores, né? Para conseguir realmente avançar. Esse compromisso com a aprendizagem, de ver se as minhas promessas de valor de fato estão acontecendo na minha escola, com os meus filhos, parece que é o pulo do gato. E se a gente não fizer uma mudança radical na forma como a gente entende a educação, esses espaços de conhecimento, de aprendizagem, vai ser difícil que, pelo menos, o nosso país alavanque algum movimento sustentável em termos de tecnologia ou inovação. Mônica, já foram feitos vários movimentos, tanto no Brasil como no Rio Grande do Sul, para tentar inserir a inovação e a tecnologia no nosso processo de desenvolvimento. Você comentou agora há pouco que o que falta é preparar as pessoas. Como vencer esse desafio? A gente faz movimentos no mundo quando a gente entende as linguagens do mundo. E hoje a gente pode dizer que as clássicas linguagem verbal e lógico-matemática são aquelas que a gente já acostumou a conviver, mas que trabalha muito pouco ou menos do que devia com elas. Com menos ciência, com menos ênfase, com menos didática. Mas, a parte disso, vem surgindo uma que está se equiparando à linguagem verbal e à linguagem lógico-matemática, que é a linguagem computacional. Nós vamos ter que inserir esses processos de pensamento, essas estruturas mais complexas de raciocínio na vida das pessoas, para nós conseguirem lidar com tudo isso. Mas, se a gente não conseguir, volto a enfatizar, com a base, pessoas que compreendam o que leem, pessoas que operem com a lógica matemática, com os signos numéricos, com uma certa desenvoltura, elas não vão conseguir operar transformações. Então, seria necessário. Não é a tecnologia em bits e bytes. Não é disso que estamos falando. É uma forma de raciocínio. É uma forma de trabalhar com categorias de análise. E isso a gente tem que trabalhar desde pequenininho, na sala de aula, com projetos mais interdisciplinares, com um movimento mais de protagonismo, com coisas mais ativas, menos passivas, mesmo de contar a história do mundo, simplesmente. Mas, questionar essa história do mundo, provocar problemas para resolver, e dar ferramentas para essas pessoas realmente efetivarem essas mudanças. A gente ainda não está conseguindo fazer isso. Ainda está muito centrado na figura do professor. As aulas ainda são monolíticas, em lotes iguais para todas. Mesmo as expectativas de aprendizagem para todos. Mesmo que as pessoas sejam diferentes e aprendam de formas e ritmos diferentes. Então, o pulo do gato vai ser feito quando os professores, a gestão escolar, conseguir modular a sua intervenção para que aquelas crianças efetivamente aprendam, os jovens efetivamente aprendam, e isso seja visível. Que indicadores a gente vai tomar para ver se a minha promessa de formar pessoas compassivas, ou formar pessoas responsáveis, ou formar pessoas criativas e inventivas, quais são as evidências de que eu estou realmente chegando lá? De que o meu currículo está mobilizando esse tipo de habilidade e competência? Onde que deve começar a ser resolvido o desafio de preparar as pessoas para o mundo digital? Em casa ou na escola? Eu viria assim como... Como é que a gente resolve problemas? Se a gente conseguir pensar a educação, seja em casa, seja na escola, como algo para habilitar pessoas a resolver problemas, todo o resto vem na sequência. Eu vou aprender uma linguagem, eu vou aprender um processo, eu vou aprender um instrumental, eu vou usar uma máquina. Para quê? Para resolver um problema. fazer perguntas reais, perguntas mobilizadoras, e que façam com que as crianças instiguem a vontade de descobrir soluções, me parece ser uma das chaves que a gente poderia utilizar mais. A gente abre mão de problematizar a realidade. A gente só conta a história. Ou a gente diz, agora façam assim. E diante disso, usem esses e esses e esses métodos, ou esses e esses e esses recursos. A gente está vendo que com a evolução da pesquisa e da ciência, as soluções que eu tinha cinco anos atrás já não respondem mais aos problemas de hoje. Não adianta eu dar um mero repertório. Eu tenho que dar estruturas de pensamento para eu saber onde é que eu encontro a informação relevante, como é que eu fundo essas informações relevantes em nome de um conhecimento novo, como é que eu provoco, como é que eu leio as necessidades da vida, como é que eu ofereço alternativas de solução. Então, resolução de problemas poderia ser a mola mestra nas escolas, e no caso das famílias, também, a gente ainda protege muito as crianças. A gente parece que acolchoa a vida para elas. Deixa que também se estranhem, que caiam, né? Que tenham que correr o risco de frustrar uma expectativa, de reconstruir alguma coisa, de perder, de ganhar. É isso que habilita as pessoas a viverem no mundo real. Então, não sei porquê, talvez, assim, em nome de preservar a infância e a juventude, a gente fez uma cortina, uma redoma, que não tem ajudado muito. E aqueles que conseguem vencer e problematizar, e instigar, e provocar o protagonismo das crianças e dos jovens, estão tendo resultados melhores na formação dessa nova geração. Mônica, você comentou que tem viajado bastante, observado diferentes modelos de educação pelo Brasil. Qual é o teu sentimento em relação à nossa realidade educacional? Tristeza. Eu sinto tristeza pelo meu estado, pela minha cidade. Eu tenho, te dou a oportunidade de viajar muito para o Nordeste, que até então era tido, e ainda é tido, como um lugar mais pobre, com menos formação de professores, com menos ciência, com menos tecnologia. E o que eu estou vendo são formadas ilhas de excelência ou visões de mais envergadura em termos de educação e que não têm tido medo de ousar e de trabalhar educação baseada em evidências. Não é robotizar a criança quando eu penso em que se eu estou sentando impacto naquela formação, eu tenho que avaliar, avaliar, eu tenho que sim acompanhar, eu tenho que verificar se eu tenho que modificar. Isso, em alguns estados do país, já parece mais normal. E eu não estou vendo ainda esse movimento acontecer de forma robusta no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Não estou vendo. Eu vejo algumas iniciativas interessantes, mas parece que a gente ficou paralisado em algumas brigas ideológicas e que não nos fazem migrar para uma outra lógica de pensamento de como é que a gente organiza a educação. Quem conseguiu fazer isso, quem está conseguindo fazer isso, já está percebendo mudanças muito significativas. Os jovens com mais vontade de estar na escola, jovens com melhores resultados em avaliações, seja internas ou externas, e mais engajados em empreendedorismo, que é o motor da sociedade, principalmente no século XXI. Eu vejo que ainda temos muito a lutar em relação à formação dos professores, de ter mais orientação didática, não desprezando as questões teóricas muito antes pelo contrário, mas o professor é um especialista em educação, especialista em organizar estratégias didáticas. A gente precisa apostar muito nesse professor, nesse protagonista, não para ele fazer o show acontecer sozinho, mas para mobilizar essas crianças a poder usar o seu potencial máximo. Sim, há outros estados do país que já estão conseguindo fazer isso e a gente precisa se desacomodar. A gente percebe que apesar de se falar cada vez mais na necessidade de formar pessoas nas áreas de futuro, como as engenharias, por exemplo, o Brasil ainda concentra muito a formação em áreas mais tradicionais como o direito, a medicina. As escolhas do passado ainda funcionam nesse mundo cada vez mais global e conectado? Uma nação tem que se pensar estrategicamente, certo? E nós entramos, infelizmente, e eu acho que eu vou ser objeto de muitas críticas com o que eu vou dizer, às vezes a gente tem optado pelos caminhos mais fáceis, certo? Hoje, no Brasil, o conhecimento matemático ainda é de poucos. Nós não temos uma boa tradição em ciências da natureza. E aí, o beletrismo que impera nas nossas salas de aula no nosso país vão fazendo com que as pessoas queiram mais fazer artes, letras como eu, teatro, música, ciências sociais, direito, ou seja, as ciências da humanidade. Não é que elas sejam mais simples, muito antes, pelo contrário. Mas o fato é que é mais complicado para o aluno brasileiro passar em vestibulares ou em Enems cujo peso seja maior nessas áreas ou que as suas opções recaiam em pesos maiores nessas áreas. É uma pena, porque o século XXI é o século da ciência, da biotecnologia, da codificação, das tecnologias da informação, e tudo isso exige um pensamento lógico-matemático, uma racionalidade, sim, uma base, às vezes, mais cartesiana, mas para fazer mais criação, mais disrupção, não para ficar na caixa, mas eu tenho que me apoiar nessas linguagens, nesse jeito de raciocínio, e que muitas vezes a ciência humana é que tem uma outra forma de organizar o pensamento, os seus métodos, muitas vezes faz uma disjunção. E aí nós temos hoje uma profusão de pessoas nas áreas humanas e pouquíssima gente pensando as áreas mais duras de tecnologia. Eu sou sempre favorável a uma formação humanista, isso é importante. A gente tem que saber para que está estudando, o que vai fazer de impacto na sociedade, enfim, isso aí é muito importante. Mas o conhecimento técnico específico dessas linguagens, dessas ciências, ele faz com que o mundo vá para frente, sim. Não dá para abrir mão do outro lado, claro que não, mas nós estamos com uma desproporção no Brasil. A gente precisa de mais pessoas vinculadas à ciência e à tecnologia para o nosso país poder competir minimamente nesse espaço global. Competir não digo até colaborar, porque se não for assim seremos irrelevantes no cenário mundial. Irrelevantes é o que aguarda para as pessoas que não tiverem uma cidadania feita à base de linguagens, feita à base de ciência, feita à base de possibilidade de resolver problemas. Aí qualquer máquina nos substitui muito facilmente. Você acha que as pessoas têm que ser despertadas para essas novas áreas, como as ligadas à computação, desde que começam a ser alfabetizadas? Nós temos que mobilizar um novo caldo de cultura no Brasil. A ciência parece que é coisa de ficção científica, que é coisa lá dos Estados Unidos e não sei mais o que e meia dúzia de cientistas muito privilegiados. Não, a gente pode fazer ciência com muito pouco recurso. Não há necessidade de bits e bytes necessariamente para eu fazer ciência. Eu posso fazer ciência com objetos concretos, com a criança, fazendo observações da natureza, classificando seres. Eu posso fazer isso. Só que eu tenho que realmente dar sequência. Eu não posso parar onde a gente para no currículo brasileiro. A gente vai até a célula, mas a gente não vai adiante. Não se pergunta, por exemplo, sobre a constituição do mundo digital, que é a realidade. A gente não sabe como é que funcionam as redes, os servidores. A gente sabe como funcionam as células, os tecidos, os órgãos. A gente tem que entender que o mundo digital ele é real. Ele está nas nossas vidas. Então, provocar essa curiosidade, essa vontade de descobrir como é que as coisas são feitas. Eu também me sentir uma pessoa produtora de conhecimento. Onde os jovens hoje, nas melhores universidades, ou mesmo nas escolas de ensino médio, estão fazendo aplicativos. Estão pensando soluções para a mobilidade urbana. Estão pensando soluções até para despoluir as águas de oceanos. São jovens, muito, muito jovens, com menos de 25 anos. Se a gente fizer um caldo de cultura de valorizar esta ciência, de entender que ela faz parte do nosso dia-a-dia, do nosso mundo, se instrumentalizar mais os professores que têm base humanista, que eles precisam conversar mais com esta outra área ou incentivar. Eu acho que tem a necessidade de políticas públicas, de incentivar mais pessoas que comprem o exercício da docência nas áreas da ciência, na área da matemática. Nós temos uma grande carência no Brasil. E eu acho que a gente tem que começar a fazer intencionalmente essas provocações. Não adianta só ter advogados, especialmente em época que a inteligência artificial fez com que há poucos meses atrás um escritório de advocacia famosíssimo no Nordeste botasse na rua 300 pessoas numa vez só. Essa é a situação. Por quê? Porque a inteligência artificial já consegue analisar a jurisprudência, já consegue verificar qual o melhor caminho argumentativo para dar conta se cair naquele grupo de juízes e tudo mais. São outras coisas que a gente precisa habilitar. E volto a insistir, sou uma pessoa das humanidades, valorizo leitura, trabalhei com anos iniciais muito tempo, fui diretora de escola durante 17 anos numa escola privada aqui em Porto Alegre e eu digo precisamos mais pensamento científico para a gente conseguir evoluir no país. Mônica, o que falta para que a gente consiga caminhar de forma mais ágil na direção do futuro? Tem aquele ditado que é preciso toda uma aldeia para educar uma única criança. O que me angustia é que para a gente fazer um movimento de inovação a sociedade toda tem que dar as mãos, certo? Então nós temos que gerar um ecossistema de inovação, um ecossistema que pense como é que a gente valoriza as boas ideias, como é que a gente organiza uma proteção para que as pessoas quando errarem não desistam, elas insistam porque a gente só erra quando faz e a gente tem que aprender com os erros, como é que a gente desburocratiza as leis de abertura de novas empresas, como é que a gente valoriza a autoria, como é que a gente valoriza esse protagonismo como sociedade, né? Bom, no momento que tu fazes esse ecossistema de valorização das boas ideias, de formação de boas cabeças, de acompanhamento desses movimentos disruptivos, tu começa também a trazer esse modelo mental para as residências e para as escolas. Então o que me angustia está na hora de a gente ter uma visão, seja de cidade, seja de estado, seja de país. Nós estamos carentes dessa visão. Então cada um opta por fazer o jogo corporativo. Vou dar conta dos meus interesses específicos, isso em todas as classes, dos magistrados aos professores, passando para os cientistas, para os professores universitários, para os artistas, por todos. Por quê? Porque nós não temos uma visão coletiva, um projeto de nação. Precisamos de um projeto de nação, no caso de Porto Alegre, que eu estou tão envolvida, precisamos de um projeto de cidade. Não faltam pessoas que queiram colaborar. E eu acredito firmemente, eu sou uma entusiasta, uma otimista, que quando pessoas do bem se encontram em nome de um propósito valoroso, elas abrem mão das suas diferenças, sim. Elas abrem mão até de algumas vantagens que elas poderiam ter em nome de um bem comum, acho que sim. Então isso me angustia, mas eu estou com a expectativa de que a gente vai conseguir. Tem um grupo forte que está querendo fazer mudança, né? Agora a gente tem que também parar com os nossos ranços. Aprender é desaprender. Ah, eu sempre fiz assim, eu sempre pensei assim, pessoal, internet chegou, celular já está em smartphone, né? Não tem mais telégrafo, praticamente. A vida muda, vamos nos ressignificar, especialmente num período em que a gente não vai morrer mais com 40 anos, como há um tempo atrás, nem com 60, nem com 70. Os jovens atualmente possivelmente passem dos 100 anos. Tem muita vida útil. Útil mesmo se a gente conseguir dar as mãos e ter uma visão coletiva. Este foi mais um episódio do podcast Mercado Digital da temporada Mentes Transformadoras, que conta com o apoio do Badesul Desenvolvimento. Dúvidas e sugestões são muito bem-vindas através do e-mail patricia.knebel arroba jornaldocomércio ponto com ponto br. Lembrando que todas as novidades que impactam o comportamento dos consumidores e o futuro das empresas e das cidades estão no blog na coluna Mercado Digital em jornaldocomércio.com barra Mercado Digital. Até o próximo episódio. Este podcast é produzido pelo Jornal do Comércio em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em jornaldocomércio.com barra podcasts.